E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Primeiro vídeo do ano, iniciando aqui com o pé direito, com o cenário novo, com tudo novo pra vocês e com uma sugestão de caso. Esse caso foi sugerido pela Juliana Rossi, então muito obrigada Juliana e se você, assim como ela, tem alguma sugestão, pode mandar aqui nos comentários ou lá no Instagram também. Antes de mais nada, já quero agradecer a vocês pelos nossos 10 mil inscritos, e já vamos começar o ano com 10 mil inscritos, quem sabe chegamos a 20, 30, 40, 50, quem sabe. E se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, curte esse vídeo antes de qualquer coisa, assiste ele inteiro, comenta, interage com a gente, assiste os outros vídeos também e é isso. Sem mais falação, bora logo pro vídeo. Luara Redfield tinha 23 anos e morava na cidade de São Roque, em São Paulo. Ela era uma mulher trans, ela tinha um relacionamento muito bom com a sua família, na verdade ela morava com o pai, ela tinha muitos amigos, era uma menina muito querida na região inteira. Há cerca de 6 meses, mais ou menos, ela namorava um rapaz chamado Jonathan Richard de Lima Moreira. Ele tinha 18 anos. Segundo o pai da Luara, o Jonathan sempre parecia um sujeito muito estranho, ele sempre disse pra filha tomar muito cuidado e ficar com o pé atrás, porque ele parecia ser muito malandro. Ele era daquele tipo que quer tudo do bom e do melhor, mas ele não corria atrás de nada. Na verdade, quem dava tudo pra ele era a Luara. O Jonathan sempre frequentava a casa da Luara, e mesmo que eles não deixassem transparecer, o relacionamento era um relacionamento bem conturbado. Eles brigavam bastante, e o Jonathan sempre deu indícios de ser bem agressivo. No dia 10 de agosto de 2020, a Luara e o Jonathan foram pra uma festa que ficava na Praça Kiko e Chico, lá na cidade de Mairinque. No dia seguinte da festa, o Jonathan ligou pro pai da Luara, dizendo que tava preocupada porque a Luara teria sumido. Ele disse que eles estavam na festa e que ela simplesmente tinha sumido do nada, e que depois ele pegou um ônibus de volta pra São Roque, e que não teria mais falado com ela. A família da Luara, então, avisou a polícia imediatamente, e começou uma busca na região pra ver se alguém sabia dela, se alguém tinha visto ela em qualquer lugar. Não sei se dá pra ouvir a música, então... Meu vizinho está ouvindo Guns N' Roses. Como eu disse, a cidade inteira repercutiu, todo mundo procurando, principalmente as redes sociais, que levantavam a hashtag onde está a Luara, e diversos cartazes com a foto da menina também, pela cidade inteira. O próprio Jonathan, inclusive, ele chegou a fazer uma postagem no Facebook, com fotos da Luara, pedindo pra que, se alguém tivesse alguma notícia dela, pra que entrassem em contato. Colocou o telefone pra contato, colocou tudo. Como eu disse, a Luara vivia com um pai, chamado Luiz Henrique Leandro Ferreira, que, por sinal, é pastor evangélico. Luiz dizia que a filha era uma pessoa extremamente companheira, ela era muito amiga, ela era muito amada, e ela se esforçava sempre pra ajudá-lo em tudo, nas tarefas de casa, nas contas de casa. Ela dava o seu jeito, ela passou por diversas situações transfóbicas, procurando emprego, porque é muito difícil pra mulher trans procurar emprego em qualquer lugar. Muitas pessoas diziam que não podiam contratar alguém como ela, então ela sofreu muita discriminação quando ela foi atrás. Porém, isso não abalou. Ela conseguiu se reerguer, na verdade, vendendo brigadeiros. Ela fazia brigadeiros e levava nessas festas, onde ia bastante gente que ela conhecia, e ela vendia esses brigadeiros pra ajudar nas contas de casa. Uma amiga da Luara também deu uma entrevista dizendo que ela é uma pessoa muito educada, ela fugia de brigas, mesmo ela sofrendo muita discriminação, ela sempre respondia com a educação às pessoas. O programa Cidade Alerta foi um dos primeiros a cobrir esse caso, né? E logo de cara, eles falaram que um dos suspeitos mais provável seria o Jonathan, até porque ele seria a última pessoa a ter visto ela. E por simplesmente ele ter dito que ela sumiu, né? Ninguém some do nada. Por conta disso, inclusive, o Jonathan ligou várias vezes pra emissora, pedindo pra que tirassem a sua imagem dessa matéria, dizendo pra não associarem ele com o sumiço dela, já que ela era namorada dele, e ele a amava muito. Enquanto o Luiz, o pai da Luara, procurava a Luara pela cidade inteira, é dito que ele pediu ajuda de todas as pessoas possíveis pra espalhar os cartazes, empresas da cidade também ajudavam ele patrocinando cartazes com a foto da Luara, pra ser colocada pela cidade inteira. E enquanto ele fazia isso, ele chegou a encontrar o Jonathan, e chegou até ele já dizendo que, pra ele não acreditar no que tava acontecendo na televisão, que ele não tinha nada a ver com o sumiço dela. E nesse momento, o Luiz percebeu uma coisa estranha. Ele percebeu que o Jonathan, na verdade, tava com um tênis, o tênis All Star, que era da Luara. Que, inclusive, ele tava segurando lá a foto da Luara com aquele mesmo tênis, que ele tinha ido comprar com ela. Ele achou aquilo tudo muito estranho, óbvio. Pelo que eu entendi, ele também chegou, inclusive, a falar isso pro delegado, né, pra quem tava lá resolvendo o caso. Após o sumiço, é dito também que o Jonathan teria feito tatuagens com as iniciais do nome de Luara. No sábado, 22 de agosto de 2020, o corpo da Luara foi encontrado. Já, obviamente, em estado avançado de decomposição. Porém, o pai da Luara fez o reconhecimento do corpo e ligou pro Jonathan, perguntando onde ele tava. E foi atrás do sujeito, assim, já com muita raiva, né, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Não julgo, porque é um pai desesperado. Porém, a polícia, sabendo disso, chegou primeiro no local e o Jonathan foi preso. Já na delegacia, ele confessou o crime, dizendo que, na verdade, eles teriam brigado, que ele tinha ingerido bebidas alcoólicas e drogas, e que ele não lembrava muito do que aconteceu, porém, ele tinha flashes onde ele lembrava dele apertando o pescoço da Luara. Além disso, ele também tinha ferimentos na testa e no pescoço que teriam sido feitas pela Luara em uma luta corporal. Ele disse que, depois que ela teria falecido, ele arrastou seu corpo até o pasto onde ela foi encontrada. Após o crime, diversas homenagens foram feitas à Luara, várias manifestações pedindo por justiça, principalmente nas redes sociais, muitas pessoas levantavam a hashtag contra transfobia. E, inclusive, uma música também foi feita por uma cantora chamada Miranda Caê, que também, inclusive, era amiga da Luara. O Jonathan segue preso, não sei até quando, ainda não teve julgamento o caso dele, pelo que eu vi. Ainda não se tem respostas de quanto tempo ele vai ficar preso ou não. E qualquer novidade eu deixo aqui na nossa aba de comunidade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro vídeo do ano. Ainda tem muito vídeo aí pela frente. Lembrando que no dia 17 a gente começa uma semana de casos criminais, onde vou postar vídeos de segunda até sábado. Eu tinha escrito até sexta, mas é até sábado. Com várias participações de vários outros canais também. Então, já ativa o sininho aí pra ficar por dentro das novidades. Então é isso. Muito obrigada. Valeu. E tchau, tchau.